Olha aí, continuando aqui e tal, essas são as camisetas pelo clube aqui, já vestido e tal, o formato, o modelo, né, time de Rio Branco. Em destaque o patrocínio, que não tem como deixar de falar, o maior supermercado aqui, Araújo, né, e tal, papelaria Globo, estão estampadas em todas as camisetas. Obrigado.